Não há o que temer, tomar se tem que dar E o Blue que vai vencer Blue, 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 Blue Foi gol? Não Bora Júlia Marca, marca, marca É o técnico, o Tite Embarca Ode Vem, tchau Vai Júlia Vai Júlia Toca pra ele, sai correndo Vai, vem, vai Vai, vem Isso, vai, vem Falta, vem Falta, vem Vai Tu volta, cara Vai A boa, mandava, vai 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 Vem Vem, vem Vai 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 É falta, é falta, é falta Olha a tua, tá só Aqui, vai, tá só Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai pra cá Vai, vai Vai, vai Vai, vai Goal! pegou? foi não o pastor foi rolando ai o pastor o Twink pegou a bola vai gente gola 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 é do amigo nosso não segura agora marcação calma 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 tem que se botar na cabeça é não vou botar não tem o medo de cair é cair e quebrar já aniversário vaianni بة Vamos embora! Ele só se vinha! Ei, Denis! Volta! Tá com proteção, né? Tá. Então... Bota na cabeça! Vamos! Uuuuuuuuh! Que isso, meu garoto! Que isso, meu garoto! Ali de blusa cinza! É, Denis! Maneira na boca, viu? Passando, ó! Foi um chutão, aí! Não tem o tiche, é o tutu! Ei, não dá de argentino! Aqui, ó, ê! Bora, Júlia! Bora, Júlia! Uuuuuuuuh! Por pouco, Júlia! Volta, Júlia! Volta, Júlia! Vai, não vem! Vai, não vem! Vem, tá só! Não vem, tá só! Não vem, Júlia! Vai, Júlia! Vai! 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 Uuuuuuuuh! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Peraí, depois da bola! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! TUTU, você tá pior que o TIT! AAAAAAAA! O RECA soltava o NAP, ele foi da frente! E pode pegar a mão! Ei, não tem o TIT! O TIT é o TUTU! É o TUTU! É o PGE, não é? Não, é batendo em baixo! AAAAAAA! É o nome daquele negócio? Spotify? Não, diz do jogo! Vá, vá! Não! Não, que tem um negócio que você dá! Que é pra todo mundo ser amigo, meu nome! Vá, Júlia! Vá, Júlia! Vai, Júlia! Vá, Júlia! Deixa sair! Deixa sair! Ó o Zerlã! Ó o Zerlã! Argentina! Agora, agora, só jogando na BOL! Pega, Júlia! Vai, Júlia! Vai! Uh! Vá, Júlia! Vá, Júlia! Vá, Júlia! Vá, Júlia! É quanto tempo de jogo? É dez minutos! Já acabou? Não! É outro! É outro jogo! Vai, começa outro jogo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Tira, tira, Júlia! Uh! Boa! Calma, vem! Calma, vem! Calma, vem! Segura a bola, vem! Calma, calma! Calma, calma! Volta, vem! Vem, vem! Volta! Volta, vem, cara! Vem, vem! Vai, contra! Vai, contra! Vai, contra! Aqui que é o carregador! Quanto é que deve ser uma câmera dessas? Não sei! Vai, tava 60 reais, né? Não, não tem mais! Vai, contra! Volta! Vem para os meninos! Vem! 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 Volta, vem! Volta, vem! 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 Calma! 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 Pra frente! Pra frente! O puto está dentro de ele pegar a bola e jogar! Ele vai manter ele! Vai! 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 Ai, meu Deus! Pega! 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 Troca! Troca! Sai, vem! Vai, vai! Pega na mão dele! Pega na mão dela! Vai! Sai! Marca! 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 Meu Deus! Arra, Maria! Foi só uma jogada! Tipo... Acho que... Arra, burro, branco! passa, vai! Tira! Ai, 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 ai! Tira! 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 Ei, ei, ei! Aqui, Felipe, e a fora aqui, Felipe! Ei Mala, ei Mala, olha a cara do Mala Dá a bola aqui, olha o lateral do gol Marcando aqui, olha Hoje eu faço até briga O azul está todo no meio, como é que bate aqui, olha O azul está todo no meio, como é que bate aqui, olha O azul está todo no meio aqui, pastor O azul está todo no meio do campo Pega Zé Boa Calma, calma, vai não, marca, marca Marca, marca Valeu Bora Zé, boa Bora, bora, se movimentar O vento arramou O vento arramou O vento arramou